Como obter qualidade de som na minha TV e ainda poder ouvir minhas músicas diretamente do meu smartphone? Para obter uma melhor qualidade no som de sua TV, você precisa ter um sistema de caixas de som estéreo e que tenha uma boa acústica. E para ouvir as suas músicas diretamente do smartphone, é necessário que este sistema de som tenha conectividade Bluetooth. Para isso, eu indico os produtos de Home Audio da Edifier, que é a marca que mais fabrica caixas de som multimídia no mundo. Eu uso e me tornei fã. Edifier, a marca dos apaixonados por som.